Olá, olá meus amigos, hoje trago a vocês uma cobertura de bolos, uma cobertura de chantilly colorida, olha só, para vocês colocarem nos vossos cupcakes, nos vossos pudinhos, olha só, aqui temos o rosa, temos o amarelo, olha só como vai ficar bonito nos vossos bolinhos. Então é isso, eu espero que vocês gostem da nossa receitinha, partilhem os nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal. Para fazermos o nosso chantilly para cobertura vamos utilizar 400 ml de natas para bater, vamos colocar 400 ml de natas para bater, vamos utilizar 3 folhas de gelatina em coloura, primeiro de tudo vamos começar a bater as nossas natas, vamos demolhar as 3 folhas de gelatina em água fria, vamos colocar no recipiente em água fria, vamos colocar meia xícara de açúcar em pó, vamos derreter a nossa gelatina no micro-ondas durante 30 segundos para juntarmos as natas, vamos colocar algumas boquinhas de limão, para que seja mais fácil que elas levante é mais fácil. Olha só, já temos aqui o nosso chantilly pronto, olha só, agora podemos fazer a nossa cobertura do nosso bolo ou dos nossos cupcakes, podemos utilizar vários corantes, várias cores, vamos dividir com o nosso chantilly e vamos colorir então com os nossos corantes. Podemos utilizar corantes industriais ou utilizar corantes naturais, mais para a frente vou ensinar como se faz um corante natural. Olha só, vamos retirar um pouquinho de chantilly para cada taça e vamos colocar algumas gotas o decorante, vamos colocar neste caso o azul, o amarelo, o verde, opa tem que cortar aqui este tudo, o verde, podemos utilizar vermelho ou sei lá, tantas cores, vamos misturar. E agora vamos colocar então uma boa porcentagem de chantilly. Agora sim, vamos misturar até que a nossa cor verde, vamos só colocar mais um pouquinho de verde, o nosso fio está um pouquinho um pouquinho frequinho. Vamos misturar até que a nossa cor verde é só para colocar o nosso fio, Obrigado. Obrigado. Obrigado.